Nesta questão, temos uma soma de frações cujo resultado é 5 onzeavos. O denominador de uma das frações é 3 e é pedido o menor numerador possível da outra fração. Observe o seguinte, 5 onzeavos é um número um pouco menor que 1 meio. Então, o numerador desta fração aqui só poderá ser 0 por 1. Se eu colocar 2, por exemplo, 2 terços já vai ser maior que 5 onzeavos. E os termos destas frações são todos números naturais. Então, não será possível qualquer outro número diferente de 0 ou 1. Então, vamos estudar as duas possibilidades. Mas antes disso, vamos pegar essa fração aqui, a segunda fração, e passar para o lado direito da igualdade. Então, vamos ficar com o seguinte. Analisando a primeira possibilidade, que é o numerador ser zero, teremos 5 onzeavos menos zero, que é igual a 5 onzeavos, que já está na sua forma irredutível. Vamos estudar agora a segunda possibilidade, que é o numerador ser 1. Então, teremos assim. 5 onzeavos menos um terço. Tirando a MMC entre 11 e 3, teremos 33. Para que o 11 se transforme em 33, precisamos multiplicar por 3. Então, 11 vezes 3, 33. 5 vezes 3, 15. Para que o 3 se transforme em 33, eu preciso multiplicar por 11. Então, 3 vezes 11, 33. 1 vezes 11, 11. Efetuando essa diferença, 15 e 33 avos menos 11 e 33 avos é igual a 4 e 33 avos, que também já está na sua forma irredutível. Então, temos duas opções. Ou o numerador vai ser 5 ou 4. Como é pedido o menor numerador possível, ficaremos com a segunda opção, 4, que é a resposta da alternativa D. E a resposta da alternativa D. D.